Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leo e estamos aqui na missão 38 Extraordinário Metal Gear The Phantom Pain, vou escolher aqui as 18 horas, vou ter um horário escuro, talvez fique mais fácil para eu estar concluindo a missão, talvez, sei lá. Então galera, aqui é fácil, se liga. Desculpa a voz aí meio bosta. Aqui você abaixa porque esse cara vem no seu vácuo. É isso mesmo. E aí E aí E aí O navegador foi atualizado. O navegador foi atualizado. Exfiltrata fora da zona de fogo por chompers ou na terra. Exfiltrata na zona de fogo. Tudo bem, você está fora da zona de fogo. Não há forças inimigos em busca. Você deve ser completado. Excelente! Você deve ser completado. Esse aqui é por isso que você é o melhor, boss. O único e o único. Se inscreve no canal porque foi foda. Valeu, falou e até mais.